Olá minha gente, estamos juntos neste momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a palavra do Salmo 90, o versículo 10, onde o Senhor nos diz Não poderá te fazer mal a desgraça, nenhuma praga cairá sobre tua tenda. Eu quero nesse momento pedir ao Senhor, pela intercessão de São Miguel, a libertação de muitas pessoas que vivem com medo de pragas, que vivem com medo e até você já buscou outros caminhos que não o caminho cristão para libertar-se das coisas que te amarram. O Senhor hoje, através de São Miguel, está prometendo a você que se você confiar nele, colocar sua vida nele, nenhuma praga cairá sobre tua tenda. E você pode até mesmo renunciar. Diga comigo, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome, eu renuncio a toda palavra má, a toda praga que foi lançada sobre mim, minha família, minha linhagem de família, sobre os bens que eu possuo. Eu renuncio e coloco-me sobre a vossa proteção. Tomando posse desta promessa, não poderá te fazer mal a desgraça. Nenhuma praga cairá sobre tua tenda, pois Ele dará ordem a seus anjos para te guardarem em todos os seus passos. Você que está alimentando medos, vai tomando posse desta palavra. Ele me guardará em todos os meus passos. Ele me protegerá em todos os meus passos. Em suas mãos está minha vida. Nesse momento, Jesus, com seus anjos, dispersam da sua vida todos os inimigos que têm tentado fazer você cair, que têm tentado você a deixar a sua caminhada de fé, a deixar a Eucaristia, a deixar os sacramentos da igreja, a viver uma vida desligada de Deus. Nada poderá te fazer mal se você está em Deus. Por isso, volte, retorne. E vamos pedir esta graça na oração inicial da quaresma e a ladainha de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e seladas do demônio. Odeine-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Rezemos juntos a ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos, nesse momento, fazer a nossa consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro e me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que, de hoje em diante, estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.